A apreensão milionária aconteceu em uma tabacaria que fica no setor Urias Magalhães, em Goiânia. Uma denúncia levou os policiais até o endereço. Lá eles encontraram um jovem de 29 anos que confirmou a venda e o armazenamento dos cigarros eletrônicos. Além dos aparelhos, tinha também as essências usadas pelos consumidores desse produto, que tem a comercialização proibida no Brasil. Ao todo, 10 mil aparelhos foram levados para a sede da Polícia Federal, já que todo o material é contrabandeado do Paraguai. O dono do comércio foi preso.